Opa, meu nome é Reply e hoje eu vou falar de organização, produtos e furar os olhos dos seus inimigos. Mas antes de tudo, eu gostaria de informar que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Arte Revid e é completamente inspirado no desafio mensal da escola. Esse desafio consiste em criar uma peça ou projeto e vender ele. Bem, eu sou péssima nessa área de vender coisas. Eu já fui recusada por 3 lojas de camiseta, 2 fabricantes de tinta, 1 navegador, 1 produto de queda capilar e 8 games mobile. Mas mesmo que desanime na hora de levar um não gigantesco na cara, eu tenho certeza que se eu ir tentando e aprendendo com a experiência, lá pela 39ª vez algum maluco vai aceitar a minha oferta. Voltando, tinha que criar um projeto. E como eu sou daquelas pessoas que sempre sonhou em ter uma lojinha... Que foi? Tu nunca sonhou em ser engenheiro mecânico, astronauta, espadachinha e ter uma lojinha? Que infância chata, hein? Bem, no meu sonho de ter uma lojinha, eu decidi começar com o mais básico de tudo. Bottons. Por que Bottons? Por que eu não quero meter os pés pelas mãos e... E tentar fazer algo muito grande sem saber do básico. Um dia, a gente chega num nível de unafraga ou gemine, mas até lá, é bom definir o melhor que dá pra fazer com aquilo que a gente tem. E o concurso do mês deles é justamente sobre isso. Um curso de como fazer a gestão de projetos e produção criativa. Que vai selecionado pela Amanda Duarte. Que pra quem não sabe, ela é só a co-fundadora de uma das empresas de arte que trabalha pra Adobe, Blizzard, Bethesda, Disney e mais um monte de bagulho gigante. A melhor parte desse desafio é que todo mundo pode participar. Porque como tá sendo feito na Arte Revide, eles sempre abrem programas de bolsas visando a inclusão e ampliação das identidades do mercado de ilustração. Fazendo esses concursos pra quem não tem condições. O que é um projeto muito legal da escola e que eu apoio pessoalmente. E a melhor parte de eu fazer buttons é que se eu fracassar, eu posso pegar todos eles e furar os olhos dos meus concorrentes e vencer por WO. Brincadeiras à parte, além do programa de bolsas, os valores dos cursos são acessíveis. E eles possuem uma plataforma com mais de 100 aulas que ficam todas disponíveis num sistema de assinatura chamado Cantos dos Artistas. Que é super em conta. Agora, sobre a minha ideia, eu que não sou boba nem nada, tô ligada que o pessoal daqui valoriza muito a nossa cultura. Então, em vez de ir direto pra série que eu pretendo fazer de criptídeos, mitologias e SCPs, eu foquei em finalizar coisas mais daqui do BR mesmo. Tipo o Chupacu de Goianinha. E eu tenho certeza que essa foi a melhor escolha e que isso pode chamar muito a atenção de um investidor bem requisitado. Talvez o meu raciocínio esteja errado e esse seja o motivo de que eu fui recusada três vezes pra fazer parceria pra vender camiseta. Porque acharam que as minhas ideias de ilustração de estampas eram muito peculiares pra um público amplo, como tava escrito no e-mail, né? Mas, vivendo e aprendendo, né? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aí compraria o meu bottom do Chupacu. Sobre o formato, eu tô mostrando aí a foto que eu fiz esboçando no trem da minha ideia principal. Engraçado que foi uma unanimidade entre os meus amigos, os melhores formatos. E eu tenho que confessar que eu não inventei esse formato de broche de coração sozinha, assim como esse layout de câmera. Eu descobri com o grupo Oh My Pudding e com a Kaorin. E daí, eu resolvi fazer do meu jeitinho. Eles têm buttons lindos e eu super recomendo. No fim, acabei nem usando o formato de câmera que eu pensei, nem o de coração. Fui direto pro da Polaroid, que, pelo menos até agora, eu não vi ninguém fazendo. E aqui, só eu. Refinando, e refinando, e refinando. Pra colocar um toque especial, eu quis escrever o nome de cada entidade embaixo da foto. Pra dar aquele charminho mesmo. E sim, eu sei que não tem vídeo sobre folclore no canal. E eu sei que eu tô devendo. Mas, eu tava esperando ter uma galera maior me acompanhando antes de tentar fazer outro vídeo desse tipo. Ainda mais sabendo que tem tanta gente com síndrome de vira-lata por aí. Eu quero fazer um trabalho tão bom, mas tão bom, que eu acabo procrastinando e não faço. Voltando pro processo, não é porque eu fiz de um formato que eu não posso fazer de outros. Então eu pensei que pro folclore brasileiro eu vou fazer em formato de Polaroid. Pros creptídeos eu vou fazer em formato de câmera. E pros ACCPs eu vou fazer no formato redondinho. Pra combinar com o símbolo da fundação. E como eu sou a melhor pessoa do universo e me amo. Eu vou fazer buttons em formato de coração com a minha cara bem no meio. Tô brincando. Eu não tenho tanto amor próprio assim. Mas provavelmente vai acontecer. Porque umas oito pessoas insistiram que venderia muito. Então, no mínimo, eu tenho oito vendas garantidas. Se vender muito eu vou achar que vocês são tudo doido, tá? E eu descartei completamente a ideia dos pins em formato personalizado. Porque embora eu ache muito bonitinho, fica muito, muito caro. Eu já vi um desses custando 45, 60 reais, sabe? E eu queria que as minhas coisas, as coisas que eu faço, fossem acessíveis. Coisas que eu mesma posso comprar sem sentir culpa. Então, bota hoje no máximo uns 15, 20 reais pra mim tá show. Como era pra ser só um protótipo, eu não fiz todas as criaturas que eu listei no rascunho. E eu nem cheguei perto de todos os SCPs que eu abri em outra guia aqui só pra separar. Porém, a vontade tá marcada, as listas tão feitas e nada me impede. Eu resolvi manter o meu estilo de brushwork. Porque mesmo sabendo que é mais comum ter bottons fofos e simplificados, eu acho que se não for um tiro no pé e todo mundo odiar, pode ser um diferencial pro meu trabalho. Mil na minha direita farão coisas fofas. Dois mil na minha esquerda farão coisas edges. Mas eu farei um expressionismo esquisito. A minha ideia do celular foi completamente descartada também. Porque ninguém gostou da ideia do celular. Se você é um dos poucos que gostou da ideia do celular, comenta então pra eu saber. Na real, se você quer ajudar o canal agora que eu tô voltando, comenta aí qualquer coisa. Se tu compraria um produto meu, se não compraria, se já quis vender alguma coisa, se vai participar do desafio, se já tinha ouvido falar da arte revide, e por aí vai. Qualquer coisa mesmo tá servindo, tá gente? Agora, falando sério, eu fiz questão de citar outras pessoas e outros artistas que eu conheço, e que nem sabem que eu existo, mas que vendem coisas por aqui na internet e nas feirinhas de artistas, porque eles são uma inspiração pra mim. Eu sei que esse mercado de vendas e produtos pode, mas ele não precisa ser uma concorrência. As pessoas podem se ajudar e colaborar pra crescer juntas, sem passar uma por cima das outras. Um senso de comunidade é muito forte e palpável toda vez que eu frequento qualquer artiste alley, como uma visitante. E apesar que eu tô fazendo uma peça agora pra um concurso, a própria arte revide, assim como eu, prega uma cooperação e ajuda com todos os professores que tão lá. E eles tão sempre disponibilizando bolsas com baixa renda ou minorias, enquanto eu trago conteúdo informativo no meu canal gratuitamente. Eu realmente acredito que mesmo quando a gente desenvolve essas competições amistosas, como esse concurso de agora, o que a gente realmente ganha e que todo mundo que participa pode ganhar é o processo de aprendizado e as pessoas que a gente conhece pelo caminho. Por isso eu convido até pra quem não vai participar a olhar os projetos que tão sendo submetidos pra esse desafio. Às vezes os estilos e projetos se alinham, e você fala com uma pessoa e ganha um parceiro de negócios, sem nem precisar, bem, furar o olho de alguém. E bem, esse é o projetinho que eu fiz, se eu ganhar provavelmente eu levo ele pra frente, e se eu não ganhar, eu também levo ele pra frente. Porque é que nem o que eu falei no começo do vídeo, pode até doer bater a cabeça numa parede, mas se a gente bater várias vezes, a gente ganha um galo e aprende a usar a porta. Ou você fica de saco cheio que nem eu, pega um martelo e arrebenta a parede, pra que todo mundo possa passar. E bem, eu te vejo no próximo vídeo, até mais! Ah, e se eu realmente conseguir fazer minha lojinha, eu venho aqui e conto exatamente como fazer, assim como todas as outras coisas que eu faço por aqui. E assim como fazer minha lojinha aqui,